Tudo bom, pessoal? Mais uma aula de meteorologia e agora a gente vai falar das fases da trovoada. Bom, a gente tem a trovoada que é feita pela nuvem de CB, pelo Cúmulo Nimbus. E ela tem três fases e a gente precisa saber quais as diferenças de cada fase. Bom, essas três fases vão ser, primeira fase é a fase Cúmulos ou Formação. Também pode ser chamado de estágio, Cúmulos ou Estágio da Formação. Segunda fase é a Maturidade ou Madureza. E a terceira fase, o terceiro estágio, é a Dissipação. Bom, o que acontece no primeiro estágio? Vamos falar agora do primeiro estágio, que é o Cúmulos ou Formação. Geralmente, cai mais como Cúmulos. Mas vamos lá. O primeiro estágio, todo o ar que está na superfície, que vai estar aquecido e úmido, vai começar a subir por correntes. Então, eu vou ter a convecção desse ar. Então, a primeira fase é a predominância de correntes de ar ascendentes. Esse ar que está subindo, ele está carregando muita umidade, muito calor, e ele vai subindo, levando tudo isso para cima, fazendo aquela nuvem se formando. A gente consegue ver a formação dessa nuvem. Depois que acaba o primeiro estágio, já entra o segundo estágio, que é a Maturidade ou Madureza. É a hora que eu tenho a primeira precipitação. Então, nessa fase, na Maturidade, a nuvem atinge seu estágio máximo, seu estado máximo dela não consegue me envolver mais. É aquilo. E ela começa a fazer o quê? Predominância de precipitação forte em caráter de pancada. Ou seja, ela chove, a precipitação, e vem de uma vez, o caráter de pancada. Não começa devagarzinho, vem de uma vez. Nesse estágio, eu tenho também raio, relâmpago e trovão. Eu vou ter muita predominância de raio, relâmpago e trovão. Vai chover muito forte. Eu posso ter também granizo. Nessa fase, eu posso ter o granizo. A nuvem CB pode jogar granizo. Então, segundo estágio, que é a Maturidade ou Madureza, precipitação forte em caráter de pancada. Pode cair raio, relâmpago e trovão, chover água, precipitação com água, com granizo, tudo isso daí. E, nessa fase, eu vou ter uma... que a gente chama de vanguarda do CB. Nos raios, relâmpagos e trovões, eu consigo identificar a parte dianteira de um CB. Então, quando eu falo que relâmpago... falo para vocês, assim, numa questão que pode cair relâmpagos na vertical, indicam a dianteira do CB. E relâmpagos na horizontal vão indicar a traseira de um CB. São questões que podem cair para vocês aí. Então, numa trovoada, a gente consegue ver relâmpagos na vertical, indicando a dianteira do CB. E relâmpagos na horizontal indicam a parte traseira de um CB. Se um raio sai de um CB para o outro, ele sai da dianteira e vai para a traseira de outro CB. Bom, o terceiro estágio é a dissipação. Na dissipação, é onde vai acabar essa trovoada. Então, é predominância de corrente de ar descendente. Ou seja, estava caindo água, relâmpago, trovão, granizo, de repente acabou, secou essa nuvem, só ficou aquele ar, aquela corrente dentro dessa nuvem que está descendo. Então, terceira fase, dissipação. Predominância de correntes de ar descendentes. Bom, as trovoadas, elas podem, elas se formam geralmente de maneira isolada. E elas podem ser convectivas ou térmicas. O que quer dizer uma trovoada convectiva ou térmica? É aquela trovoada que é mais comum no verão, sabe? No final do dia, no verão, lá para as três, quatro horas da tarde, que dá aquela chuva forte. Então, ela é mais normal no verão, à tarde, sobre o continente. E no inverno, à noite, sobre o oceano. Eu posso ter também uma trovoada conhecida como trovoada advectiva. Ela é uma noturna. Essa daí, geralmente, ela é feita pelo ar quente e úmido. Ela é mais frequente à noite e menos intensa que as convectivas. Ou seja, não acontece tanto que nem acontece no verão com as convectivas. Nós temos também as trovoadas orográficas. As trovoadas orográficas são aquelas que se formam a barla-vento das montanhas. Onde aquele ar quente e úmido é obrigado a subir a encosta dessa montanha e vai chegar lá em cima, se saturar e vai ter a trovoada. Então, a trovoada orográfica, ela é formada a barla-vento das montanhas. Essas trovoadas orográficas, elas são estacionárias e são bem persistentes e bem fortes também. Nós temos também as trovoadas frontais ou dinâmicas. A trovoada frontal dinâmica é aquela que ocorre na frente da frente fria. Ela vai ser associada às frentes e vão se formar em linha ao longo de toda aquela rampa frontal. Vão ser verdadeiras paredes de CB, onde você consegue colocar um mapa, um radar meteorológico, você vai ver aquela parede de uma nuvem CB. Essa daí é uma trovoada frontal ou dinâmica. E elas vêm acompanhadas também de várias mudanças climáticas, meteorológicas, durante essa frente. E aí, pessoal? Essa foi a nossa aula falando de fases da trovoada. Então, só lembrando para você, primeira fase é a fase cúmulos, predominância de corrente de ar ascendente. Segunda fase, maturidade, precipitação forte em caráter de pancada. Pode cair raio, relâmpago, trovão, granizo. E a terceira fase, dissipação. Espero que você tenha gostado e aprendido. Fica aí para a nossa próxima aula. Até mais!